Boa noite, Tenente Rocha, Comandante da Polícia Militar em Mutum. Nesta data, enquanto realizávamos a Operação Corpus Christi, fomos acionados para uma ocorrência de roubo no posto Beira Rio, na cidade de Mutum. Imediatamente deslocamos e perseguimos o autor logo após o cometimento do crime e logramos êxito em prendê-lo no bairro Cantinho do Céu, o qual estava com as vestimentas, conforme registrado pelas câmeras de monitoramento do posto, e estava cortando na cintura esta faca usada no crime para render o frentista e levar o dinheiro que estava no caixa. Agora vamos levá-lo para a lavratura do auto de prisão em flagrante lá na Delegacia de Polícia Civil de Manhã Sul.